Alimento Diário, Série E, Nossa Missão, A Edificação do Corpo de Cristo Título do volume 2, Como Posso Ser Feliz Autor, Pedro Dong Título da semana 3, A Igreja, O Corpo de Cristo Quarta-feira, ler com oração Deuteronômio, capítulo 8, versículo 7 O Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra Terra de ribeiros e águas, de fontes, de mananciais profundos O manancial é Deus Pai, Jesus é a fonte e o Espírito é o ribeiro Deuteronômio nos mostra uma figura maravilhosa A boa terra de Canaã Leamos O Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra Terra de ribeiros e águas, de fontes, de mananciais profundos Que saem dos vales e das montanhas Capítulo 8, versículo 7 de Deuteronômio A terra de Canaã é uma boa terra E é tão rica que possui um tesouro embaixo dela O manancial profundo Esse manancial é um potencial de suprimento de água infindável Por isso representa Deus Pai Ele é cheio de riquezas, de poder e de potencial Mas por estar embaixo da terra O homem, que vive na superfície Não tem como usar a energia desse poder Louvamos o Senhor porque um dia Jesus Cristo veio à terra E fez uma ligação entre Deus e o homem Representada pelo manancial profundo A fonte e os ribeiros na superfície Cristo se tornou uma fonte que trouxe à superfície Todo o potencial de água do manancial profundo Jesus jorra a sua vida e a riqueza de Deus como graça sobre nós Louvado seja o Senhor O Senhor viveu na terra há mais de dois mil anos E por sua morte e ressurreição Se tornou o Espírito Que flui como ribeiro Um rio de água viva Quem crer em mim, como diz a Escritura Do seu interior fluirão rios de água viva Isso Ele disse com respeito ao Espírito Que havia de receber os que nele crescem João capítulo 7 versículos 38 e 39 Jesus morreu, ressuscitou E Deus o glorificou na ressurreição Ele voltou na forma de o Espírito E entrou nos que nele creem Por isso, de dentro de nós Podem fluir rios de água viva Desse modo, aquele potencial do manancial profundo Antes inacessível Hoje está disponível para o ser humano Por meio do Espírito Que está dentro dos que creem Por essa razão Não devemos trancar esse rio Mas deixá-lo fluir E levar suprimento às pessoas necessitadas Que estão a nosso redor De acordo com Efésios A suprema grandeza do poder de Deus Para com os que creem Segundo a eficácia da força desse poder Está disponível para nós Que podemos acessá-lo usando a fé Esse poder é tão grandioso Que Deus o usou para ressuscitar Cristo Dentre os mortos A ressurreição não está na cultura humana Ninguém acredita que um ser humano Possa ressuscitar outro Um médico talvez consiga fazer A ressuscitação de um paciente Por meio de compressões toráxicas Imediatamente após uma parada cardíaca Mas nenhum morto volta a viver Depois de três dias Os discípulos não acreditaram As mulheres que amavam tanto o Senhor Também não creram Elas foram desesperadas a seu túmulo Não para vê-lo ressurreto Mas para embalsamar seu corpo Reiteramos que esse poder usado por Deus Para ressuscitar Jesus Dentre os mortos Está à nossa disposição Então, mesmo com dificuldades E cheios de problemas Podemos usar o poder de Deus Basta exercitar a fé para crer Em Atos lemos Jesus, o Nazareno Varão aprovado por Deus diante de vós Com milagres, prodígios e sinais Os quais o próprio Deus realizou Por intermédio dele entre vós Como vós mesmos sabeis Sendo este entregue Pelo determinado desígnio E pré-ciência de Deus Vós o matastes Crucificando-o por mãos de Nicos Ao qual, porém, Deus ressuscitou Rompendo os grilhões da morte Porquanto não era possível Fosse ele retido por ela Graças a Deus Capítulo 2, versículos 22 ao 24 De Atos Prestemos atenção a Varão aprovado por Deus Se Deus não aprovasse o homem Jesus Se ele tivesse cometido qualquer falha Enquanto viveu na terra Deus não ressuscitaria Sabe por que sabemos Que ele foi aprovado por Deus? Por causa dos milagres, prodígios e sinais Os quais o próprio Deus realizou Por intermédio dele E porque apesar da humanidade que carregava Ele venceu os grilhões da morte Por isso foi aprovado e designado Filho de Deus com poder Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4 Salmos também confirma Tu és meu filho Eu hoje te gerei Salmos 2, 7, parte B Na ressurreição O homem Jesus Foi designado Filho de Deus Graças ao Senhor Pergunta de hoje Porque o potencial do manancial profundo Está disponível para você Jesus é o nosso amado Senhor Amém Amém